A Fórmula 1 se prepara para chegar até Las Vegas, o grande evento do ano, ou pelo menos a categoria quer vender dessa forma. Entre cassinos, apostas, glamour, a categoria máxima do automobilismo mundial se prepara para um show que tem inclusive tido investimento da própria Fórmula 1 para poder fazer essa corrida acontecer. Então, tudo o que foi planejado, tudo o que foi feito até agora pela Fórmula 1, visa fazer um evento absurdo para que você tenha um retorno financeiro também absurdo e não gere um prejuízo enorme que existe essa possibilidade. Estamos falando de um grande prêmio de Las Vegas em que o preço dos ingressos caiu absurdamente nos últimos dias, você ainda não tem uma expectativa tão grande assim por parte do público, a desconfiança em cima de mais uma prova de rua é alta e é claro que existem alguns outros pontos importantes que precisam ser abordados quando falamos de grande prêmio de Las Vegas que ocorre no próximo final de semana. A começar pelo seguinte, nós temos o chamado circuito do porquinho, conforme você vê na sua tela. São 6.201 metros distribuídos em 17 curvas e teremos um total de 50 voltas para o grande prêmio. Duas zonas de DRS estarão em ação, sendo que curiosamente entre a 16 e a primeira curva nós não teremos DRS, provavelmente por conta da curva 17 que é feita de pé embaixo, mas ainda assim se o carro passa ali com o DRS aberto pode ter uma chance de rodar. Não duvido também que para as próximas edições liberem o DRS nesse trecho, já que os carros têm uma pressão aerodinâmica muito forte nesse regulamento. Então será uma das pouquíssimas provas no calendário em que a reta principal não terá uma zona de DRS. Você vê claramente que entre as curvas 12 e 14 teremos um dos principais períodos de aceleração da temporada com uma expectativa de velocidade máxima na casa dos trezentos e quarenta quilômetros por hora. Isso está sendo dito sem o DRS por si só. Você pode até mesmo chegar mais rápido que isso com o DRS e também com o vácuo. Entre a 6 e a 10 temos um setor um pouquinho mais sinuoso que vai exigir um bom acerto de carro, mas ainda assim a velocidade máxima é o grande chamariz dessa prova que pode acabar sendo um bom ponto para a Williams ou até mesmo para Ferrari que de vez em quando acerta a mão nessas provas mais rápidas. Já equipes como Mercedes e McLaren que tendem a sofrer um pouquinho mais com o arrasto podem ficar um pouco acanhadas durante essa prova. Mas além disso, o que tem sido falado, o que tem saído na mídia sobre o grande prêmio de Las Vegas? A principal preocupação do momento é com a temperatura. Isso porque a previsão entre quinta e domingo é de máximas na casa dos 22 graus e mínimas podendo chegar aí na casa dos 8 graus. O que obviamente para uma corrida de Fórmula 1 é muito frio, já que os carros não são feitos para temperaturas extremas tanto para mais quanto para menos. E confortavelmente teremos a prova mais fria do ano. Isso impacta diretamente como os carros vão funcionar. Por mais que esteja sendo vendido como um grande prêmio de glamour, de brilho, para as equipes em si, é só mais um final de semana em que terá que gerenciar os recursos, a realidade de um grande prêmio, problemas e desafios como qualquer outra pista. Só que esse desafio novo de Las Vegas implica em um problema que vem junto do frio, que é o que? Você tem um asfalto que não receberá categoria de apoio, pelo menos é isso que está sendo dito há muito tempo, a pista estará muito verde, não há um conhecimento ainda profundo sobre a capacidade do asfalto ou até mesmo do estado do asfalto hoje, das ondulações e esse combo de temperaturas frias, um asfalto desconhecido, pedido, ondulações, pista verde é a receita para ter rodadas, batidas, saídas da pista, pilotos reclamando, porque naturalmente não vai ter aderência. E esse desconhecido pode levar também a termos algumas surpresas, porque a janela de funcionamento dos pneus será completamente diferente. Se antes o desafio era manter o pneu em uma temperatura mais baixa para não superaquecer, agora o desafio será manter o pneu numa temperatura alta para que ele não fique frio demais. Quem fala sobre essas peculiaridades do grande prêmio de Las Vegas é o diretor de engenharia de pista da RAS, o Ayo Komatsu, que diz que em termos de preparação, a melhor estimativa está sendo colocada na mesa, mas não somente sobre a temperatura da superfície da pista, mas também o nível geral de aderência. Então tem que fazer o dever de casa suficientemente bem para estarem preparados para todas as ocasiões. O Mário Isola da Pirelli também fala do desafio da fabricante em relação a essas temperaturas mais frias. Ele diz que é um passo em direção ao desconhecido. Las Vegas vai fazer muito frio, é um circuito de rua e estavam trabalhando com as equipes pedindo simulações com antecedência para poder compreender quanta energia o traçado do circuito está colocando nos pneus, mesmo que hoje as simulações não sejam tão precisas porque ninguém ainda andou na vida real nessa pista. Isola também afirma que estão trabalhando com as informações de quão abrasivo é o asfalto e qual o nível de aderência que podem esperar. Podem imaginar muita evolução da pista, porém uma aderência muito baixa, o que vai gerar reclamações. É uma grande incógnita porque a pista é rápida, tem retas longas, alta velocidade e todas as condições são bastante difíceis de gerir. Também é afirmado pela Pirelli que decidiram utilizar os compostos mais macios para poder tentar gerar aderência e também calor. Tiveram muitas discussões com a Fórmula 1 e a FIA antes de Las Vegas e também no ano passado e eles não podem simplesmente criar um pneu específico para Las Vegas porque já tem toda uma homologação que foi feita, portanto os pneus tem que ser os mesmos, mesmo que você vá para pistas muito peculiares, como por exemplo Las Vegas ou até mesmo Monte Carlo. Mas se para Pirelli existe esse problema dos pneus, as equipes também terão que lidar com um problema em comum, que é a questão do resfriamento do carro. Nós estamos muito acostumados a ouvir falar que a equipe precisa às vezes até mesmo mudar o seu conceito, a abertura das entradas de ar, como por exemplo no Grande Prêmio do México, para poder ter um resfriamento satisfatório, já que o ar é rarefeito naquela ocasião. Já em Las Vegas, como as temperaturas estarão muito baixas e o motor de um Fórmula 1, o carro por si só não é feito também para aguentar temperaturas tão baixas assim, ele precisa manter um mínimo de temperatura para poder funcionar perfeitamente, as equipes têm agora o desafio de conseguir gerar calor dentro do carro, então estamos vivendo literalmente opostos daquilo que estamos acostumados a ver. O engenheiro-chefe da Red Bull, o Paul Monaghan, explica um pouquinho disso. Ele fala que não somente os pneus estarão no limite inferior de sua faixa operacional, mas também o próprio carro estará numa faixa inferior de temperatura e isso vai influenciar diretamente o downforce. A forma com que eles vão achar soluções para poder manter o carro entre aspas mais fechadinho, gerando calor, impacta diretamente no fornecimento de pressão aerodinâmica, ou na criação de pressão aerodinâmica, o que vai fazer com que o arrasto seja mais do pneu e da asa traseira, do que propriamente dos arranjos de refrigeração. Ele também explica que em outros tempos simplesmente fariam vários conceitos de refrigeração para provas diferentes. Mas como estamos vivendo o período do teto orçamentário, fica muito mais complexo e difícil ter esse tipo de abordagem. Eles vão ter que fazer alguma espécie de gambiarra para poder solucionar esse problema. Você já imaginou se um carro abandona não por superaquecimento, como já vimos várias vezes, mas por não estar conseguindo aquecer? Seria algo bem peculiar, principalmente nessa fórmula moderna, em que os abandonos têm sido geralmente por batidas, as falhas mecânicas têm sido menos frequentes e as questões de temperatura geralmente são por conta de superaquecimento. Só que não para por aí. A Ferrari já falou que espera ter sim em Las Vegas uma boa prova. Isso levando em consideração todos esses fatores que citamos até o momento. Só que tem um detalhe, exemplo, a própria Ferrari também coloca a Red Bull como favorita por um único motivo, que é a maior janela de operação dos seus pneus. Portanto, ter um carro mais equilibrado como a Red Bull tem acaba sendo um grande fator mesmo em circunstâncias extremas. Por mais que a Williams, por exemplo, seja um carro sabidamente rápido de reta, nós não sabemos se vão conseguir colocar os pneus na janela ideal e isso impacta diretamente a performance. Por isso, o Grande Prêmio de Las Vegas, com o seu layout porquinho, é uma grande incógnita para todos nós, para equipes, para fãs, para os próprios organizadores do Grande Prêmio. As temperaturas muito baixas podem gerar algum tipo de mudança radical no grid, como pode ser também que chegue na hora e não mude nada. Mas fato é que se tem algum elemento que ainda chama a atenção do público para o Grande Prêmio de Las Vegas é justamente essa imprevisibilidade por conta das baixas temperaturas. E nós só vamos descobrir ou começar a descobrir isso a partir do primeiro treino livre. Conforme você confere na sua tela, no site oficial da Fórmula 1, o treino livre um será a uma e meia da madrugada do dia 17, o segundo treino livre às cinco horas da manhã, o terceiro treino livre será já no dia 18 a uma e meia e o qualifying às cinco horas da manhã. Já a corrida acontece no dia 19 às três horas da manhã. Aqui para nós no Brasil será domingo normalmente, mas a corrida a corrida será realizada no sábado em Las Vegas. O que não é novidade, mas na era moderna da categoria é sim algo um pouco fora da curva. Ou seja, temos aqui um traçado bem rápido, algumas curvinhas um pouco técnicas que podem ser uma pegadinha para os pilotos, senão o cara bate no muro. Lembra um pouquinho o Baku nesse aspecto, né? Aquele setor do miolo de Baku, mas é basicamente um grande prêmio de retas longas, muita aceleração e uma pitada de sinuosidade, vamos assim dizer, mais ali para o miolo. Eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa para esse grande prêmio aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e também comprar seus jogos e gift cards lá na Instant Gaming através do link do canal que você economiza uma grana e ainda ajuda a gente. Um grande abraço, valeu e falou!